Daí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal E hoje galera Nós vamos estar testando A força na carretinha Pode ver que eu Já carreguei um pouquinho Só pra testar Vai fazer o vídeo e ainda dá algum erro E hoje nós vamos estar carregando Palha de feijão Palha de feijão e nós vamos carregar em cima da carretinha Eu carreguei um pouco Agora já Deu pra sentir o drama É meio pesadinho, vou puxar, mas vai embora E eu vou estar mostrando pra vocês Carregando lá, beleza galera? Ficou o vídeo aí Vamos carregar bastante aí Daqui a pouco eu mostro Carregado pra vocês aí como é que vai ficar Então é isso aí galera Olha o tamanho da carga que eu pus Que eu tinha posto, já hoje era pela metade Eu só fiz o foguete E agora eu fiz o foguete Tá aí Tá aguentando bem Vou mostrar a altura que ficou essa carga pra vocês Vou virar a câmera aqui Beleza galera? Tá aí então galera Ficou mais alto que eu quase Eu tenho 1,80m de altura Ficou com 1,90m Quase 2m de altura A carretinha já é alta Ela dá na minha cintura aqui Um pouco pra cima da cintura Ficou bem mais alta Agora eu vou mostrar pra vocês Saindo aqui da roça Tá aí então galera Acho que eu nunca mostrei pra vocês Saindo assim né Andando com a carretinha Então hoje vai ser o primeiro vídeo Espero que eu não caia Olha lá o conhecimento das pessoas Falou pra mim Erguei mais Mas tá louco? Se eu erguei mais Daí vai capotar Tem que descer devagar aqui Eu tô com a mão errada no freio Ai 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 E vou cair Não eu não O pé é bom de bolé E a carrada tá aí ó Vou parar aqui pra trocar de mão Tá vindo Tá vindo bastante aqui ó Vou Ali pra frente ó Já é lugar pra gente descarregar Tamo aí Ela Ela agora tá pra descida Mas ela pra subida É meio Difícil de pedalar Sabe? Ali agora vamos parar Vamos fazer uma graça Vamos ilonar ela Daí Eu mostro pra vocês Beleza galera? E ó galera Já paramos aí No lugar do destino Do destino não Ainda vamos ilonar ela tudo E a carga Ela pula bastante Por causa do não ter mola E ela Pula demais É E ali tinha uns buracos ainda Tem que dar uma batidinha assim Ó o foguete Foi tudo pra frente ó Que eu tinha deixado bem rente Aqui ó Adesivo Eu pus esse Esse E aquele da Da badana Não é do nego adesivos Mas esse Que eu sonho nunca cabe Afasta o para-choque Esse aqui ó É do nego adesivos Pra quem não sabe Eu moro no interior De São Mateus do Sul Aqui E quem precisou de adesivo É no nego adesivos Só chegamos A chamar na página Lá do Do facebook É lá Nego adesivos Pra quem não sabe A cidade de São Mateus Vai Interliga É Santa Catarina É União da Vitória E E Curitiba Sentida Curitiba Ele mora Sentida Curitiba lá Só chamar ele No No privado Do facebook Lá e Ver Que vai Certinho A localidade Donde mora Lá É sentido A Curitiba Aqui E Agora nós Imo Imo Enlonar E Mostrar pra vocês Positivo Galera Tá aqui A lona Ó A lona Vai dar Bem certinho Aqui Eu vou Enlonar Ela agora Aqui Então é isso Ali Galera Amarrei Mais ou menos Que não tem Muita corda Também Tá aí Ó O carradão Ficou bem alto Ficou Top Agora só E pro Descarregamento Lá Tá aí A Antena MPX Teu prejuízo Aí galera A antena Pegou Num Pedaço De pau Aqui Virou Toda Aqui Pra trás E Quebrou A latinha Também Depois Nós íamos Tá Consertando Ela E Também Ela Tava Ela Tava Frouxa Que Tava Nem 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 E Daí Ficava Fazendo Visagem Já Vou Dar Uma Endireitadinha Até Tive Que Soltar Aqui Pra Poder Passar A Ralona Aí Tá Os Amarrozinhos Se Vocês Querem Que Eu Faça Faça Uma Carga Eu Tenho Um Caixaria De Batatinha Ali Deixa Se Quiser Que Eu Faça Um X Assim Bem Da Hora E Deixa Nos Comentários Aí Galera Agora Eu Vou 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 Pegar E Vou Vou Descarregar Beleza Vou Sair Daqui Mesmo Eu Pus O Pezinho Galera Mas Ele Não Tá Ajudando Em Nada Na Verdade Ajuda Só Pra Não Cair Mesmo Mas Ele Tá Bem Duro De Voltar Assim Beleza Galera A hora Que eu Chegar No Destino Lá Eu Mostro Pra Vocês Positivo Tamo Aí Ó Galera Chegamos No Destino Aí Eu Vou Filmar Entrando Aqui Pra Vocês Pra Quem Não Sabe São Mateus do Sul É A Terra Do Mate E Nós Temos Um Pouquinho Aqui De Plantação De Erva Mate E Daí As Palhas De Feijão É Pra Jogar Nelas Fazer Estrume Beleza Galera Tá Aí Ó Tá Alta Cargona Aqui Vamos Ver se Vai Passar Ali Nos Galhos Tocar Aqui Pra Vocês Vê Pra Vocês Vê A Altura Da Carga Ó O Maião Tá Quatro Dedos Do Galho Lá Atrás Vai Pegar Com Certeza Vou Tocar Aqui Pra Frente Que Tá Os Pé De Erva Galera Olha Lá Ó Pegou Já Ó Eu Vou Entrar Lá E Vou Mostrar Pra Vocês Beleza Galera Tamo Aí Galera Já Entrei Aqui Ó Passei Um Apuro Lá Tá Aqui A Nossa Plantação Da Erva Mata Tá Grande E Lá Tá Primeira Viagem Ela Não Deu Muito Alta Vamos Ver Essa Aqui Agora Eu Vou Vou Tá Desamarrando Aqui Pra Vocês Aqui Quase Faltou Corda Vamos ver Se eu Consegui Desamarrar Aqui Aí Ó Galera Começar A tirar E a Corda É Bem Simples Galera De Fazer Se Você Fizer Um Dia Se Não Se Fazer Carioca Aqui Na Minha Cidade Chama Carioca Mas Em Alguns Lugares Chama Nó De Caminho Loneiro Algum Outro Tipo Assim Tá Bom Galera Eu Vou Terminar De Desenlonar Aqui Desamarrar E Desenlonar Eu Já Mostro Pra Vocês Postiu Galera Fica Até O Final Do Víde Pra Ver O Resultado Então Tá Aí Gurizada Carguinha Já Desamarrada Desenlonada As Lona A Lona E A Corda E Agora Só Começar Descarregar A Pai Do Feijão Descarregando Assim Galera Porque As Tampas Da Minha Carretinha Não Abre As Tampas Da Minha Carretinha É É É Pregada Na 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 Tampa Que Segura A Roda Daí Eu Vou Tá Descarregando Vou Mostrar Pra Vocês E Daí Daí Depois Nós Terminamos O Víde Postiu Galera Então Foi Cois Arata Ligado Galera Espero De Ter Gostado Do Vídeo Fiquem Com Deus E Tudo De Bão Vídeo